Garçom No bar, todo mundo é igual, meu caso é mais um, é banal, mas preste atenção, por favor Olha o coro, hein? Saiba que o meio criante de amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, a fameza de bar, quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Garçom Eu sei, eu tô enchendo o sardo Mas todo bebudo fica chato, valente e tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Todo mundo sabe o refrão Vamos nós! Saiba que o tempo de amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza, a fameza de bar, quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Saiba que o tempo de amor, hoje vai se casar, mandou uma carta pra me avisar, deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza, a fameza de bar, quero tomar todas, vou me embriagar Se eu pegar no sono, me deite no chão Me deite no chão